De volta com TVU Esporte, agora vamos falar sobre a rodada do Brasileirão Feminino, que a proposta foi recheada de goleadas. Para começar, o Corinthians Aldax venceu o Grêmio por 5 a 0 com um show da Gabi Nunes. O Rio Preto foi para a Bahia e venceu vitória por 3 a 0. Já o Iranduba do Amazonas goleou o Aldax por 6 a 2. O Santos venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na Vila Belmiro. E o Foz Cataratas venceu o Rio Preto por 2 a 1. E para completar a rodada, o empate entre São Francisco e o Vitória de Pernambuco, que terminou em 1 a 1. E o Esporte de Recife e o Kinderman de Santa Catarina, que não saíram do 0 a 0. Eu adoro esse nome, Kinderman, acho chique, né gente? Mas, ó, mudando de assunto, hoje a gente tem um convidado, como eu tinha falado lá no início do programa, né? A gente vai conversar com o Matheus da Silva. Ele é estudante de Ciência e Tecnologia e capitão da equipe Carcará da UFRN, que é um projeto de pesquisa e extensão onde os alunos desenvolvem o veículo off-road e participam de competições. Que, aliás, o pessoal vai falar assim, gente, o que tem isso a ver com esporte? A gente vai explicar para vocês agora. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Então, vamos lá, vamos esclarecer aqui para a turma. Primeiramente, o que é esse carrinho que vocês falam tanto? É, o carrinho, na verdade, ele é um Baja. O Baja, ele é um protótipo, porque aqui no Nordeste é muito conhecido por gaiola. Nessas competições, a gente participa tanto do desenvolvimento de projeto, quanto realmente a corrida com o carro. Ah, legal. E quando você começou no projeto? Você está na UFRN desde quando? Eu estou na UFRN desde o período de 2014.2. Entrei em 2015.1. Atualmente, estou começando o meu terceiro ano na equipe e agora como capitão. Ah, legal. E como é que surgiu o teu interesse em participar do projeto? É isso mesmo que você queria? Foi? Entrou numa experiência? Ou como é que foi? Na verdade, eu entrei na universidade depois que eu conheci, assim, o projeto Carcará. Na verdade, eu escolhi engenharia mecânica depois que eu conheci o projeto, porque a coisa é totalmente fascinante, assim, você poder construir o seu próprio carro. É um sonho de criança, né? A gente está vendo, inclusive, algumas imagens aí da turma com a mão na massa. É muito legal. Matheus, eu imagino que o projeto, ele prepara vocês para o mercado de trabalho, né? Sim, o intuito do projeto, além de ter a competição em si, ele é preparar os estudantes para trabalhar em empresa. A gente faz coisas que a gente vai fazer no futuro dentro de uma empresa. É projetar, é defender um projeto para um investidor. Então, a gente está sempre trabalhando com isso. É uma aprendizagem contínua para o futuro. E esse mês, né? No início de março, vocês participaram de uma competição lá de São Paulo, no interior de São Paulo. Mas como é que foi, Matheus? A competição era uma competição com 88 universidades. E, dentro disso, a gente conseguiu um excelente resultado, que foi o quinto lugar geral da competição. Além do quinto lugar, a gente conseguiu vários outros troféus em categorias individuais. Onde a gente conseguiu é provar que o nosso carro é o melhor do Brasil em provas dinâmicas. A gente conseguiu bater o recorde em provas dinâmicas, de pontuação. E hoje, o nosso carro é provado que ele é o carro mais rápido do Brasil, por exemplo. Tem algum outro tipo de carrinho? Eu brinco com o que fala carrinho, né? De baja que vocês... é só o baja ou tem outro tipo de automóvel, digamos assim? Na verdade, a SAI, que é a organizadora do evento, ela tem várias categorias. Ela tem o Aero do Modelismo, que temos aqui na universidade também. E tem o Fórmula SAI, que é um mini Fórmula 1. Infelizmente, aqui na universidade, a gente só conta com baja. Mas a competição, ela existe em várias outras categorias. Eu tenho curiosidade de como é que funciona essa competição. É velocidade? Como é? Então, como eu estava falando, na verdade, a competição são quatro dias. São dois dias de provas estáticas e dois dias de provas dinâmicas. Nas provas estáticas, nós temos desde a defesa de projeto, a apresentação de relatório. Nas dinâmicas, nós temos provas como o Enduro de Resistência, que são a prova de quatro horas, onde o carro que der mais voltas ganha melhor pontuação, até melhor velocidade em 100 metros, a melhor aceleração em 30 metros, prova de tração e por aí vai. A equipe, inclusive, a equipe Cacaré, ela é campeã. Ela surgiu em 1995, me pergunto se eu estiver errada. E é campeã mundial, isso mesmo? Exato. Na verdade, a UFRN tem um título histórico, porque ela foi a primeira universidade brasileira a ganhar um título internacional, em 1998. Que legal! E a equipe, no caso, é campeã e tal. Como é que, quais as engenharias que estão envolvidas? É só a engenharia mecânica? Infelizmente, na universidade, hoje, a gente só encontra com alunos da engenharia mecânica, mas a gente está aberto para qualquer curso. Qualquer curso que possa adicionar algo à equipe, ele pode participar. Engenharia de produção, administração mesmo, marketing, a gente está sempre trabalhando. Como eu disse, a gente tenta imitar o futuro, a empresa. Então, a gente tenta trabalhar com todas as áreas possíveis que a gente pode ter lá na empresa. E, Matheus, você falou que o seu primeiro contato para entrar na UFRN foi a partir do baixo, né? Daí você se desenvolveu. Você sempre foi aquele menino que brincava de Lego, queria montar os carrinhos, como é que é? Exatamente. Minha mãe sempre brigava comigo, porque quando eu ganhava um carro de controle remoto, em vez de eu brincar, eu desmontava para ver se eu conseguia montar de novo. Então, desde novo, eu estou com essa vontade de construir meu carro. Então, hoje, eu estou totalmente feliz, conseguindo fazer um dos melhores carros do Brasil, né? E você é fã de automobilismo? Com certeza. Sempre assistiu corridas? Qual a área do automobilismo que você mais... mais te enche os olhos? É o off-road. Para mim, hoje, a melhor corrida que tem é o WRC, que é a corrida europeia de rally, que são os melhores carros do mundo. O carro de WRC hoje, por exemplo, ele tem aceleração melhor do que um carro de Fórmula 1. Então, é um sonho distante é trabalhar um carro de WRC. E eu acho que, com o BAJA, hoje, eu estou mais próximo do que muita gente que está aqui dentro da universidade. Ah, mas vai chegar com toda a certeza. Se ele desmontava, Leila, o carrinho lá na infância, você acha que ele vai demorar a chegar? Eu acho que não. Ele já está no caminho certo. Por favor, dê uma carona para a gente, tá? Agora, Matheus, brincadeiras à parte, quem quiser fazer parte desse projeto, você falou que todos os estudantes de diversas áreas também podem participar do projeto. Claro, cada um com sua experiência, né? Mas como é que podem chegar até o projeto, conhecer? Pode nem que seja para só realmente conhecer, né? Para ter esse contato que ele teve e fez ele entrar na universidade. Exatamente. O projeto está sempre de portas abertas para receber visitas, independente se você é da universidade ou não. A gente está sempre querendo mostrar. O projeto fica aqui na UFRN e para entrar, a gente está sempre fazendo o processo trainee, que é, ao fim de toda competição, a gente está botando pessoas novas para receber o treinamento e ao fim do treinamento a gente faz uma seleção. Mas nada que impeça você tentar participar por fora. Chega lá, mostra a sua experiência, a gente vai conversar, a gente pode até incluir você no projeto. Legal, Matheus. Quero agradecer a sua participação aqui no TV Esporte. Seja muito bem-vindo sempre, tá? Muito obrigado. Queria agradecer a parceria com a TVU, todos que me receberam aqui. Obrigado por tudo. Legal, desenrolado, não só nos carrinhos dele, não. Olha, chegou aqui e falou muito bem. Então é isso aí, gente. Quem quiser fazer parte, sejam bem-vindos à UFRN. Ela está de portas abertas, né? Os estudantes realmente possam se juntar e fazer uma coisa muito bacana. Bom, pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os destaques da rodada do Campeonato Estadual. Não sai daí, a gente volta. Não sai daí, a gente volta. Legenda Adriana Zanotto